Oi, eu tô aqui, eu vou dando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena e cara, se ontem foi dia de Monohead, hoje é dia de Monogreen, Monogreen Agro, outro deck que é, mano, é pé na porta, entendeu? Tá nem aí, esse deck ele vem com a voadora no peito, ele é muito forte, ele é um dos melhores agros do formato aí também acho que junto com o Monohead ele tá no top 5 melhores decks do formato e com certeza entre os melhores agros e qual que é a estratégia desse deck, né? Você vai ter aqui de drop 1 colecionador e serpente, que ela pode ser qualquer drop aqui na verdade dependendo de como você quiser, né? Você vai ter alguns drops 2 também, que já vão crescer o colecionador nós temos a adição agora do Skev de Nuz, que ganha vida, que cresce, que lida com cemitérios, que é uma coisa muito importante em um formato que vai ter Uro, em um formato que vai ter Croxa, em um formato que vai ter um monte de coisinha que pode voltar então eu particularmente gosto muito dele, tem Elspeth de Rotamorte, que é muito bom, tem Tami, o que é muito bom e o Skev de Nuz segura tudo isso, você vai ter alguns drops 3 aqui, a Fera Apaixonada também pode ser um drop 1 se você quiser, e Orvo, e de resto é só, mano, só Talagaço aqui, é só Anguirus, você vai ter, no caso ele é o destruidor de gemas, né? Você vai ter a Fera das Demandas, a Vivem, o Grande Círculo e 24 terrenos pra fechar é um deck que eu particularmente gosto muito, olha o Chester tomando banho lá atrás continuemos o vídeo e é mais ou menos isso, cara, a estratégia dele é bem straightforward, é bem linear, baixar bicho, virar pro lado e bater não por isso ele é um deck que você não precisa pensar, você precisa tomar muito cuidado porque qualquer criatura sua que morrer, sem que ela precisasse morrer, pode custar um pontinho de dano no final pra você, tá bom? até rimou, olha só então, se você gosta desse deck, fica por aí pra você assistir e se você não gosta, cara, é um deck que você vai enfrentar eventualmente na ranqueada ou fora dela então, pelo menos assiste pra entender como ele funciona pra poder jogar contra ele, beleza? quero comprar as cartas desse deck, André eu vou recomendar pra vocês a Card Kingdom, uma das maiores lojas de Magic do mundo falei dela ontem aqui no canal deem uma olhadinha no link da Card Kingdom, tá na descrição do vídeo, uma loja que apoia meu conteúdo e eu ficaria muito feliz se vocês apoiassem o trabalho deles então, deem uma olhadinha lá na descrição e cliquem no link só de clicar no link você me ajuda clica no link, visita a loja, navega no site, vê se você encontra alguma coisa que te interessa e se você encontrar, compre, porque é uma loja muito confiável, não à toa é uma das 5 maiores lojas de Magic do mundo então, você pode ter certeza que vai ser muito bem atendido e os produtos são muito bons mesmo com o dólar alto e a loja sendo gringa você recebe tudo bonitinho no prazo e ainda vale a pena comprar, mesmo com o dólar alto porque você vai pagar um frete só então, se você quiser, você monta esse deck inteiro lá FOIL, NÃO FOIL, PROMO, NÃO PROMO porque eles tem todas as cartas então, é realmente muito bom pra quem precisa fazer assim, ó colocar em dia, sabe mano? eu preciso comprar várias cartas e eu não quero comprar em 8 lojas brasileiras diferentes compra tudo lá, garante tudo lá que você vai pagar um frete só e vai ser show de bola, beleza? então, acho que é isso pessoal muito obrigado por terem assistido e fiquem aí com o nosso gameplayzinho de hoje fora de Monogreases o de Passarinhos tá bem montado é que eu acho que o W Flyers não é bem um deck tempo ele é um deck agro mesmo ele não tem quase nenhuma carta tempo no deck com exceção do Caloteiro, sabe? é, o Simic Flash é um deck tempo bem forte, cara, na real vamos lá, Pears vamos tentar manter a evolução aqui do Pell de Collector aos pouquinhos, né? a gente faz assim aí no próximo turnê a gente faz o Barkhide Troll já bate 5, né? lá vem os gatinhos será? o B Flash também é um deck tempo bem bom, cara, é verdade bem lembrado é, mano, tá complicado aqui, hein? bem complicado eu tô bem afim de fazer vocês dois aqui, ó mas eu acho que eu vou ter que ir pelo Barkhide Troll e bater 5 tentar agressivar o mais rápido possível, né? ele parece que veio com uma mão meio lenta vamos aproveitar disso hoje o que tá melhor é Monohed ou Monocreen? eu acho que Monohed, cara tenta colocar o Huguin na mesa quando o Teferi estiver com 10 de lealdade pra ele ultar e fazer o Huguin ultar depois ah, mas porra, daí você quer alinhar os planetas, né? Duka C obrigado pelo follow, pelo sub 5 meizinhos aí com a gente tamo junto, mano ai, não faz o forninho não sacrifica pra comprar duas cartas ah pô, mas daí, né? você quer fazer um Teferi manter ele com 10 de lealdade conseguir fazer um Huguin pra... você nem precisa fazer Huguin se você ultar o Teferi você já ganha o jogo, mano não é necessário tudo isso, né? bom, agora a gente vai bater aqui com as duas ele teve um turno bom tipo, ele basicamente matou minha criatura e comprou duas cartas, tá ligado? eu vou colocar mais criaturas na mesa, eu acho porque se eu comprar um terreno que eu imagino que eu vá comprar a chance de eu não comprar é pequena a gente já viu 10 cartas eu acho 2 terrenos só se eu comprar um terreno eu consigo fazer a Love Stroke Beast e já cresço os 2 colecionadores aí ele fica batendo 4 aqui 2 aqui então me parece bem melhor, tá ligado? poderia fazer o Barkhide Troll também era uma outra opção se eu tivesse feito ele aqui não ia upar se eu tivesse feito ele eu teria letal, né? mas é muito difícil de ele não baixar nada aqui então eu tô tendo que pensar um pouco mais pra frente até porque isso aqui drena a vida, né? então ele pode só dar um Jump Block e drenar e o jogo continua então eu acho que ter mais criaturas é melhor compramos o terreno bater com tudo não com você não senão a 5-5 não bate no próximo turno ele vai dar um Jump Block o bom é que o Pelt Collector pelo menos um deles tem a atropelar, né? beleza, aqui tá passando 4 pontos de dano ele tá ganhando 2 do Serrated Scorpion 3 do Cauldron tá bom caraca essa carta dói muito, cara desde a sessão de spoilers eu tenho falado o quanto essa carta é insana, velho ela é muito forte eu ainda acho que o jogo tá bem bom pra gente, tá? porque a gente tá batendo muito mas assim, se o cara baixa, por exemplo aquele bicho 3 manas 3-3 lá que é 3-2, eu acho, né? que vai causando dano sempre que sacrifica alguma coisa ele já baixa ele já bloqueia o Barkhide Troll já consegue matar isso aqui que me impede de bater aqui então tem muita coisinha que ele pode fazer, tá ligado? se eu comprar um terreno pra árvore, seria bom normalmente a árvore é muito boa quando eu entro em campo é difícil do cara parar André, você não tem ideia da felicidade que é ver alguém atropelando um Sacrifice esse foi o deck mais difícil de ganhar jogando contra é um deck bem chato de enfrentar mesmo, mano vai rolar a emote da minhoca? vai sim, mano garantam vocês hoje mesmo eu já vou entrar em contato com a artista que faz os emotes aqui do canal pra ela fazer um do da serpente pra vocês do minhocão meu Deus acho que ele vai explodir agora, né? e por que que eu tô fazendo isso pré-combate? porque eu já consigo gerar a mana aqui e já fazer isso aqui crescendo pelo outro collector agora será necessário fazer algumas contas se eu bato com tudo por exemplo ele para o 5-5 na 3... ele para o 5-5 no familiar por exemplo, tá? ele vai sacrificar o familiar em resposta vai ganhar um de vida vai a 8 beleza ele pode bloquear o 3-3 no 3-2 não, ele pode bloquear o 3-2 aqui o 1-2 aqui sacrificar ele vai a 10 troca aqui continua passando eu acho que tem que ser o ataque certo esse continua passando vamos fazer as contas certinho vai para aqui vai a 8 beleza aí ele para aqui para aqui sacrifica vai a 10 aí passa 4 4 então ele vai a 6 então bater aqui não faz diferença vamos bater só assim mesmo bater só assim mesmo no próximo turno o Pelt Collector é muito bom porque ele já entra comprando carta com marcador e etc ele não vai a 10 eu acho que ele vai a 10 né mano ele pode sacrificar aqui em resposta né antes do dano mas ele bloqueou errado eu acho porque agora vai passar 4 aqui e o cara fez caquinha mano e mano porque ele vai passar os 4 do atropelar a menos que você ah tá ele não sacrificou ok tá bom mas eu acho que agora já era mano só se ele tiver um Ritual of Suit e não é uma carta que o deck de gatinho costuma usar matemática para defensores é nem sempre nem sempre nem sempre achei que só dava 2 ele ganha 2 também ganha 2 de vida também ele drena em 2 explode aí o gato de forno estou dando o meu melhor mano estou dando o meu melhor ok agora já era né ou não 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 era não se pá não era não aqui para aqui aqui para aqui tem 2 blocos elas não atropelam ah mas isso é bem bom ah mas isso é bom nossa isso é demais pera aí entra você primeiro isso é um Elf Warrior então a gente vai fazer você aqui porque você atropela não vou fazer aqui porque você tem atropelar você não tem atropelar você vai ganhar atropelar e a gente faz assim obrigando ele a destruir a usar o forno agora tipo o jogo já estava bem bom para a gente mas esse top deck bem garantiu bastante assim sabe e ele cresce agora fica 6-6 né ele é obrigado a fazer todo o ololo do forno agora e ele não vai ter como segurar 10 de dano atropelando sabe poderia ter colocado na besta também mas talvez fosse até melhor na real mas eu prefiro dividir em várias criaturas boas diferentes tá ligado porque daí isso piora os champ blocks dele quando o seu oponente tiver muita criaturinha pequenininha que consegue parar suas criaturas é muito melhor você ter várias criaturas que sejam levemente maiores que as criaturas dele para que assim você possa bater ele dê o champ block mas sempre acabe passando alguma coisa porque se você tem 3 bichinhos 1-1 e 3 bichinhos 8-8 o oponente vai dar sempre o block nos 8-8 e você vai passar sempre 3 de dano agora se você tem sei lá 6 bichinhos 3-3 ou 6 bichinhos 4-4 por exemplo ele vai dar os champ blocks mas as criaturas que passam ainda batem bastante junto entendeu mais ou menos isso então vamos lá agora a gente parte pro combate novamente não preciso bater com você fazer as contas de novo se der tempo aqui para aqui para aqui agora eu acho que já era simplesmente muito dano ele não tem mana nenhuma disponível ele não ganha vida de nenhuma forma tá passando 10 atropelar tá ligado é e o troll tem como se proteger tirando o marcador também tem isso ok tá passando 3, 6, 7 8 não, 7 7 8 passando 8 eu acho que não tem nenhuma combinação de cartas que ele pode usar aqui mano ok assim passa 1 2 3 4 5 fechou né fechou ok mano jogão jogão difícil jogo tipo difícil não a gente teve na frente o jogo todo mas matemáticas envolvidas aí pra galera que odeia gatinho essa foi pra vocês né é atropelar é uma habilidade muito massa cara também gosto mas e aí pessoal como é que foi o final de semana de vocês pra quem tá assistindo isso no youtube no meio da semana não vai fazer muito sentido mas pra vocês aí como é que foi o final de semana na verdade o pessoal do youtube pode comentar como é que tá sendo a semana né aí temos conversa pra todos os gostos aí não acho que eu não fiz aquele combo não Mephius faz bastante tempo aquele deck mano pra quem odeia as gatinhos mas ainda amo o gatinho do motivo meu deus caraca cinco terrenos mano é bastante coisa em arena vamos comprar um iorvo pessoal tá decidido aqui ó tava conversando com o ches aqui a gente vai comprar um iorvo agora não mas nós compramos a grande a única a fabulosa a grande é bom né a minhoca bate com as duas beleza toma três e no próximo turno tem a questing beast e é uma curva muito boa não ah eu achei que ele ia destruir meu artefato mano nossa eu tava bugando aqui já ele ia fazer aquele negócio de custo 3 que entra ia ficar o bicho dele 4x4 já ia matar minha serpente eu ia ficar completamente sem ter o que fazer agora as coisas já melhoram muito eu já tenho aqui aqui cara a vontade é bater com tudo mano se eu bato com tudo ele para aqui mas ele toma 4x8x9x10 ele vai a 6 de vida mano né é muito bom é muito bom cara ao mesmo tempo não bater aqui me permite ter um pouco mais de futuro de jogo 4x8 ele vai a 6 aí no próximo turno eu bato de novo 4x8x9x10 ele bloca uma supondo que ele baixe um outro bicho ele bloca o outro vai passar 2x3 um pouquinho estranho hein mano eu acho que eu vou bater com tudo sim cara eu entendo ele fazer isso mas isso isso cresce bastante o meu Skavid Nuzio né porque agora já são duas criaturas no cemitério que eu posso deixar ele 4x4 e já passa por cima disso ok ok então ele já vai ficar uma 3 uma 3x5 vai a 11 de vida ele não ganhou vida ele ganhou já meio chato isso aí vamos continuar no plano aqui eu acho cara ele esqueceu disso aqui mano ok aí o que eu mantenho a mão pra proteção ou pra crescer o Skavid Nuzio caso necessário F não FC Epule obrigado pelo sub tamo junto meu querido muito 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 obrigado pela força cara GG eu acho que o jogo teria sido bem pior se a gente não tivesse batido lá atrás com todas as criaturas estamos no platina velho tem card novo pra lista que você postou de Monoblue Agro cara eu postei várias listas de Monoblue Agro qual delas exatamente você tá falando cara mas tem cards novos sim e Corea teve aquela criatura 3 Manas 2 2 com mutação que compra a carta agora em M21 tem tem Misscast que é uma carta interessante pra você usar no Monoblue Tempo por exemplo eu tô tentando lembrar quais outras cartas a gente teve em M21 que funcionem no Monoblue Tempo mas não tô lembrando não essa mão aqui tá muito ruim né não tem um drop 1 não tem um drop 3 e eu não tenho nem certeza se eu vou conseguir fazer essas cartas mais pesadas então vamos tentar encontrar alguma coisa melhor agora a gente vai com uma mão só de drop 2 com certeza não é isso que a gente quer mas vamos torcer pra gente conseguir pelo menos causar algum dano aí vamos ver aí agora vem o drop 1 oh beleza adoro baixa o bar bar hide troll ok ok todos os drop 1s vieram oh que delícia adoro adoro isso vou fazer o use agora vamos fazer o use no futuro provavelmente o meu oponente não tem nada com voar nesse deck aí é um deck de orion então no máximo a carta é com voar que vai ter o orion e ele tá bem longe de chegar ainda então vamos colocar pressão na mesa é esse bw orion ele é muito forte e ele é o pior match pra gente porque ele tem uma caralhadíssimas caralhosas de remoção o deck é só remoção tá ligado é muita removal é muita removal vamos fazer aqui o love stroke beast e eu vou partir pra cima cara tem que tirar essas criaturas da mesa até porque quanto mais eu conseguir tirar bichos da mesa mais forte meu scavene nos fica ah não tá de sacanagem ok isso é bem chato vou ter que fazer uma stone coil pra um vou fazer o seguinte cara é vou fazer uma stone coil pra um só pra poder bater com a love stroke beast aí eu faço esquema de nus e mantenho ele aí pra poder lidar com o cemitério a minhoca é forte cara a minhoca é forte ok se eu fizer as minhocas zeradas elas vão pro cemitério e eu posso crescer a use é uma jogada válida mas eu acho que ela é muito ruim nesse cenário sabe nesse cenário me parece bem ruim global vindo possível mano possível mas eu vou cair atirando ela vem mas eu vou cair atirando mano tô nem aí só vem mano tá bom nossa mano muito ruim que isso olha o use como vem olha o use como vem não tem como ficar pra trás nesse jogo aqui mano tipo é uma partida que se a gente for ficar na retaguarda é o que eu sempre digo mano tem algumas partidas que você consegue jogar suas criaturas em levas e tentar contornar global essa partida não é uma dessas porque o seu oponente tem o Iorion que é muito forte ele tem mais cartas na mão que você você não tem essa outra leva de criaturas se a sua leva de criaturas for uma criatura só eu tenho uma péssima notícia pra você tá ligado então tipo assim agora tem que ser meio que o all-in mesmo velho tipo vamos torcer pra eu conseguir crescer esse use o suficiente pra gente causar bastante dano eu tô batendo quatro cinco seis sete mais dois bichinhos eu conseguiria causar letal mas não vai ser o suficiente de qualquer forma eu vou fazer isso já não há porque não utilizar essa habilidade agora assim a gente já utiliza o castelo dele né eu vou manter essa floresta na mão pra ele ter medo de alguma coisa aí ele vai remover o use sim ele provavelmente vai remover o use provavelmente vai remover o use ele vai fazer o Iorion brincando o glass casket e vai tirar o use da frente mas eu não tenho o que fazer em relação a isso tá ligado tipo algumas coisas são letais aqui por exemplo se eu comprar uma questing beast ela é tal tá ok por um momento eu buguei mas é que volta no final do turno esquece não tem porque não exilar nada do cemitério dele em resposta sai essa caia aqui vai que ele tem um comandar a horda medonha acho que com dois de vida não é muito acho que questing beast é a única carta letal aqui terreno com certeza não é uma carta letal e agora esse turno que ele vai ter agora é tudo que ele precisa pra conseguir voltar pro jogo porque ele tem cinco cartas na mão tipo ele vai começar a baixar blockers né o Iorion vai poder começar a bater por cima se ele quiser não sei se tem como a gente ganhar isso mais Vivian é uma carta muito forte mas eu não sei o quão bem ela vai ficar nesse jogo aqui eu posso subir deixar isso aqui uma 5-5 bater nele e obrigar ele a trocar mas eu tô levando embora em Iorion só tá ligado se eu uso menos e luto aqui é não sei vamos ver não tem muita opção de eu não bater aqui né mano tipo eu poderia esperar pra ela ficar uma 7-7 só que mano qual é a chance dessa criatura ficar viva né velho eu bato ele perde o Iorion assim a outra alternativa seria passar o turno pra mim uso a Vivian de novo ele fica 7-7 e aí ele 7-7 é letal sabe ele 7-7 é letal se eu bato aqui a gente tá trocando um Iorion por um Berkhyde porque ele vai dar double block tá ligado e ele não perde vida nenhuma só bater eu acho que bater não é o certo mano bom vocês tão dizendo que bater é o certo na minha opinião o certo seria esperar e deixar ela crescer ele mais uma vez pra ele ficar 7-7 sabe me parece a jogada certa mas tudo bem me parece a jogada certa é claro que com o Elspeth derrota a morte nada disso funcionaria e eu estou comprando todos os terrenos do mundo né meu Deus acho que meus últimos com exceção da Vivian os últimos 3 draws foram os terrenos tinha o dinossauro no side é mas eu não tinha como usar não tinha como buscar né menos 5 ela entra com 4 precisaria ficar ela precisaria ficar um turno viva né é a questing beast seria letal mano questing beast seria letal é mano sejamos honestos aqui eu não ganho mais esse jogo né vamos pra próxima essa aqui a gente comprou muito mal agora no final é uma match bem difícil mesmo a gente deixou o cara com 2 de vida tipo se a gente tivesse comprado a questing beast na hora certa ou se ele não tivesse tido essa sequência o glass casket turno 2 também é muito forte tiveram algumas cartas que ele não teve que seriam ruins se ele tivesse a gente tomou uma global né não esqueçamos disso se ele tivesse uma um juramento de caia seria muito ruim também mas a global é muito bom né ok cara querendo ou não é drop 1 drop 2 drop 3 tá ligado querendo ou não é drop 1 drop 2 drop 3 só vamos eu não vou reclamar não tipo eu preferiria eu preferiria o eu tô falando tudo errado né preferiria olha só enfiei a língua portuguesa no bolso eu preferiria que o drop 1 fosse de fato o drop 1 do deck que os drops 2 fossem de fato os drops 2 do deck mas assim se a gente conseguir encaixar uma sequência boa aqui de criaturas vai ser muito bom beleza ele esqueceu que tem proteção contra multicoloridas eu acho a ideia dele de certo era bloquear 1 barra 1 ups é eu acho que ele esqueceu a minhoca tem várias habilidades que você não sabe que ela tem cara a minhoca ela tem habilidades escondidas velho escondidíssimas tá vamos fazer o seguinte agora vamos criar aqui uma token vamos tentar vamos tentar ele vai anular provavelmente agora ele vai anular não se ele tivesse o counter ele teria usado antes a menos que seja um counter de criatura meu deus cara o que você fez velho não cara não deixa eu criar a criatura anula antes meu velho anula antes não faz muito sentido se eu anular só um pedaço da mágica pô Johnny Midnight Johnny Midnight qual é que é você estava com medo de eu fazer uma outra coisa mais forte que uma 5-5 que medo é esse vamos conversar eu vou ser obrigado a fazer o The Great Hand agora provavelmente ele vai anular beleza mas pelo menos eu tenho mais um turno livre de ataques bater aqui aqui se eu bato aqui ele bloca aqui passa 4-5-6-7 ele vai a 3 e aí depois a gente tem letal aqui se eu não bato com a ficha ele só bloca aqui e toma 3 bater com a ficha não me parece tão vantajoso não deixa ele bloquear 4-4 tá tranquilo acho que ele não sabia que se você anular a primeira a segunda não dá pra conjurar é pode ser pode ser que ele não sabia mesmo ai mano e o medo do counter velho ah mano eu nasci pra pra jogar se você não quiser jogar o problema é seu eu quero jogando em torno de caloteiro aqui dividindo os marcadores nas duas criaturas pra não tomar balão show acho que tá bom né esse deck não costuma usar global what meu Deus como assim você tá usando não entendi nada agora mano não entendi absolutamente nada absolutamente nada what the fuck agora olha só que legal mano olha de onde a gente vai tirar esse letal pessoal se liguem olha de onde a gente vai tirar esse letal porque daí ela fica com 2 de resistência e aí agora mano o atropelar do minhocão ele é letal né mano ah meu Deus que delícia cara ai que deckzinho incrível mano que deckzinho incrível é oponente você esqueceu que o minhocão atropela mano quando você tá menos esperando ó minhocão te pega mano fica ligado bom meus queridos eu acho que é isso muito obrigado por terem assistido eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem um like se inscrevam no canal cara muita gente assiste o nosso vídeo se não é inscrita no canal não entendo por que se inscreve aqui é muito importante pra mim e se você quiser seguir a gente lá no Instagram eu agradeço muito siga a gente lá é arroba andreemanente com dois ins no final é muito importante pra gente bater esses 10 mil seguidores logo eu respondo todo mundo que seguir e eu acho que é mais ou menos isso muito obrigado por terem assistido um grande abraço e falou